Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que Deus esteja iluminando a transmissão de vocês. Galera, é o seguinte, hoje é sabadão, tá certo? São 8h20 da manhã agora, a gente tá indo ali numa mudança. E é o seguinte, hoje a gente tem três mudanças, certo? E, bom, eu vou gravar só uma. E é o seguinte, galera, o que eu queria falar pra vocês aí, a gente vai fazer a primeira agora. Essa daqui, meu pai fechou ontem à noite, você vê, às vezes aparece num susto. E as outras duas, galera, uma é indicação e a outra já é cliente nosso, tá certo? Então é o que eu falo, o pessoal pergunta aí, ah, como é que arruma a carreta e tal, é o seguinte, galera, você tem que ter, tipo assim, fazer o serviço da melhor forma possível, galera. Pra as pessoas indicarem, pra as pessoas repetirem o serviço, tá certo? E você sempre tem, galera, beleza? Galera, partiu lá carregar. E é isso aí, pessoal, acabamos de chegar aqui, é uma ruazinha sem saída, olha lá. Ali tem um escadão. Então, galera, é o seguinte, tem que tomar cuidado, então o que a gente já faz? Eu já dou uma olhada antes, como é que tá. E aí meu pai fica com o caminhão lá, eu já dei uma olhada, já vi que os móveis estão lá, tá tudo certinho. Meu pai vai só esperar, vai vir de ré, tá certo? E aí a gente vai começar a carregar, e é igual eu falei, galera, vamos ter que ser na rapidez aqui, porque a gente tá com a outra mudança lá, né, a próxima mudança é a da indicação e a outra, que já é cliente nosso. Então, galera, não pode dar mancada, beleza? Tem que chegar no horário que a gente combinou, certo? Bom, meu pai vai parar e ver quando é lá, ele vai ir de ré, só o luxo, beleza? É isso aí, pode ir, pai, pode ir. Bom, vamos encostar e ver quando é lá, começar a carregar, eu vou mostrando pra vocês, beleza? E aqui, galera, é o seguinte, sabe quanto a gente vai rodar? 200 metros, né? Mas tá achando que a mudança é baratinha? Não é barata, galera. Não é uma mudança barata porque demora pra carregar, tem a distância pra chegar até aqui. Tudo isso tem que ser cobrado, não interessa se aqui é pertinho ou não, beleza? Beleza? Tem que cobrar caro, mudança é caro, tem que cobrar caro. Bora começar a carregar. Galera, acabamos de chegar aqui no lugar pra descarregar. Ó, aí vem quando a gente tá parada aqui. A rua que a gente tava... Ali, ó, tá vendo aquele carro ali, ó, parado? É ali a rua onde a gente tava. A gente saiu da rua, desceu, chegou na casa. Tá certo? E é o seguinte, galera, tem companheira aí, ó, que uma mudança dessa aqui vai cobrar 100, 200 reais. É pouco, galera, é pouco porque demora pra carregar, galera. Já demorou quase duas horas pra carregar. Então você tem que cobrar pelo seu tempo também, beleza? Bora descarregar o caminhão aqui. Luxo? E é isso aí, pessoal. Encerrando o vídeo por aqui, eu esqueci de encerrar o vídeo lá. Eu tô agora já partindo pra outra mudança. E graças a Deus foi tudo top, no luxo. Galera, demorou mais ou menos aí pra carregar e descarregar, né? Porque pra chegar lá não demorou nada. Então, demorou mais ou menos, galera. Foram duas horas e meia, duas horas e quarenta, tá certo? É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve, tamo junto, é nóis.